O silêncio, conforme a defesa antecipou, esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente coronel Mauricite e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha o mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. E fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Informo ainda, uma informação de primeira mão para vocês. A defesa do presidente, a defesa técnica, a defesa que tem subestabelecimento e procuração, tem procuração nos autos, acaba de ingressar no STF, referente ao habeas corpus, que um advogado protocolou sem estar devidamente constituído nos autos, pedindo que o ministro Fux não apreciasse referido ao habeas corpus, referente à participação do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Repito aqui, a defesa do presidente Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF, aos cuidados do ministro Fux, para que ele não reconheça qualquer habeas corpus, no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Doutor Bueno, antes do tenente coronel Barucinho iniciar a porta... Agora passamos o presidente, falou três vezes a polícia federal, não se negou a responder aos questionamentos. O que é que ele entrou de construção? Abaixa, abaixa a proposta, por favor, aí. Nos presentes autos, não foi dado acesso à integralidade dos elementos que hoje conduzem o presidente a esse depoimento. Destaco em especial, quebra de sigilo de dados telemáticos... Abaixa essa câmera aqui, por favor. De direita, abaixa essa câmera aqui, por favor. De telefone celulares e computadores. Hoje, o presidente, nas decisões que foram exaradas e que deflagraram esta operação, você verifica o conteúdo, a extração de excertos de conversas que não se tem acesso à integralidade. Quer dizer, fica impossível você ter o contexto de como foram feitas essas conversas que embasam completamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Bueno, mas já dá para saber, pelas conversas que o senhor teve com o presidente Bolsonaro, ele já aconteceu em um momento em que ele realmente discutiu a minutas com sentidos golpistas... O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Que isso fique claro. Sobre os demais elementos que constam na investigação, a defesa só vai se manifestar quando tiver acesso a eles. A decretação de estado de sítio no TSE, o senhor considera que isso seria de ter os golpistas? Olha, ninguém falou aqui em estado de sítio. Mas sim, é uma pergunta que o senhor está fazendo. A estado de sítio tem previsão legal, mas o presidente jamais, em momento algum, cogitou em promover estado de sítio. E com relação ao caso... Faltando três dias para a manifestação que vai dar mais de um milhão de pessoas na Paulista, você acha que essa data de hoje foi proposital? Eu não tenho como afirmar isso de forma alguma. E essa é uma questão, enfim, uma investigação que já se encontrava em andamento. Quero crer que não tenha ligação com isso. Seria lamentável se tivesse. Além disso, o direito constitucional de livre manifestação está previsto em todas as cartas. O presidente teme que outros acordos de relação primeira sejam fechados ou não? O presidente não teme porque não cometeu nenhum delito. O canal VV8, o presidente vai na Paulista, dia 25, está confirmado? Sim. Nós temos na Paulista confirmados mais de 100 deputados, nós temos 3 governadores, nós temos 10 ou 12 a 15 senadores e esperamos na Paulista mais de 500, 600, 700 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível. Não, o embaixador não pode convidar. Doutor Paulo respondeu já, o presidente não teme nada porque não fez nada. Obrigado. Não recebi a informação do Zema, recebi a informação do Zema. Vai ter policiamento suficiente para mais de um milhão de pessoas, será? Aí o senhor tem que perguntar para o secretário de Segurança Pública em São Paulo. O Daciso já está confirmado, né? O Daciso já está confirmado, o governador Caia está confirmado, o governador Jorginho Melo, Santa Catarina, está confirmado. A expectativa é a melhor possível. O presidente terá uma grande oportunidade de fazer um balanço sobre o seu governo, vai fazer uma retrospectiva do seu governo, vai falar sobre o momento dele, desde que passadas as eleições e vai falar de Brasil para frente, o futuro do Brasil e dos brasileiros. Esta é a perspectiva para o domingo, que é a melhor possível. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.